Música Assina o decreto do prefeito de Maringá, o vice-smaia O fato Maringá falar ao vivo aqui do Terminal Urbano Hoje inicia a campanha Busão Sem Assédio Através da Secretaria da Mulher Estou em companhia do vice-prefeito Edson Escabora É duro a gente ter que falar desse assunto Violência contra a mulher no transporte coletivo Mas é necessário Em pleno século XXI isso ainda acontece E acontece, é uma realidade Então é triste a gente precisar fazer uma campanha dessa Para conscientizar o masculino a respeitar o feminino Em pleno século XXI Mas isso não é coisa só do Brasil Isso acontece em todas as partes do mundo Mas Maringá com certeza vai ser referência nessa campanha do respeito às mulheres Estamos em companhia do secretário de Segurança da Prefeitura de Maringá, Ivan Quartaroli Ainda no século XXI temos que falar do assédio às mulheres Agora essa campanha da Prefeitura através da Secretaria da Mulher O assédio nos ônibus do transporte coletivo Infelizmente é aquilo que você disse Em pleno século XXI Onde a gente imaginava que tivéssemos avançado no campo da civilidade, da urbanidade Nós temos que nos incomodar com isso Mas Maringá é uma cidade diferenciada E esse trabalho efetivo aí da Secretaria da Mulher Obviamente com parceria das demais secretarias envolvidas Que é o caso da segurança pública Nós vamos trabalhar com bastante firmeza para que isso não ocorra Para que todos os ambientes possam ser frequentados por todas as pessoas Sejam mulheres, sejam homens Enfim, não cabe numa cidade como Maringá esse tipo de comportamento E para a Secretaria de Segurança mais uma preocupação Além de todos os problemas que já acontecem em relação à violência contra a mulher Exatamente Temos na nossa Secretaria um setor específico Que é a Patrulha Maria da Penha E nós temos uma quantidade muito grande de atendimentos E juntamente agora com a Secretaria da Mulher Nós vamos atuar também nessa frente Para garantir ainda mais os direitos da mulher Dela poder realmente executar Ou fazer tudo aquilo que ela realmente deseja Sem ser importunada O senhor acredita que nós temos os instrumentos adequados Para poder fazer isso funcionar? Porque é complicado, né? É difícil, né? Vamos falar a verdade, né? A gente sabe que não é fácil É, as situações não são fáceis Mas vamos começar a trabalhar com inteligência Vamos começar a identificar essas pessoas Existe aí um projeto em discussão Com relação a câmeras nos ônibus E obviamente nós vamos trabalhar também Tentando identificar quais são as linhas, os horários Nós vamos trabalhar a parte da educação E numa escala progressiva aí Vamos tentar fazer através da educação Que coisa funcione Caso contrário, vamos ter que trabalhar um pouco mais forte Na questão da repressão E qual que é a mensagem que o senhor deixa para a população A respeito do Agosto Lilás? Bom, eu acredito que toda a sociedade deve se envolver Nesse movimento Porque não cabe à Secretaria da Mulher Ou à Secretaria da Segurança Mas cabe à sociedade garantir que todas as pessoas Sejam incluídas de forma respeitosa na nossa sociedade A Secretaria da Mulher Não, não, não Não, não!